é gravar um vídeo agora filmando aqui eu tô no eu tô na 030 aqui entre brumado e entre brumado e bitira já deve ter rodado uns 20 km tá faltando 25 pra mim chegar em... pra mim chegar em bitira pedal difícil, complicado, mas Deus tá nos dando graça aí é uma aladira aqui Obrigado. 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 Estamos na 0.30, viu? Gravação tem aqui, mais tarde eu gravo mais. Grava daquela placa ali de manada de pedras, guajuru, pondeúbas. Estamos em trocamento ali. Obrigado. Vamos lá só até aqui. Beleza? Olha cá na estrada. Projeto I50 Brasília. É nóis. Tamo junto. Abraço, paz e graça. Tchau. 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 Tchau.